Boa noite galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 27. Primeira escola a começar o ensaiotec. Nação Guarani da cidade de Palhoças. Nação Guarani da cidade. Nação Guarani da cidade. Nação Guarani da cidade. Nação Guarani da cidade. Canta, 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 canta nação Canta, 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 canta nação Canta, 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 canta nação Canta, canta, canta nação Canta, canta nação Canta, canta nação Canta, canta nação Canta, canta, canta nação 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 Eu sei bagaiar, caralho, com o padre do samba O salvo de lá se faz, conhece o mesmo lugar Conhece o mesmo lugar, vem cantar na samba Para que o senhor, que a nova vez é que a bebeira Eu tenho palhaça, vou puxar a paldir Que a mulher da de rosa, que a bebeira Feitada na samba Para que o senhor, que a nova vez é que a bebeira Eu tenho palhaça, vou puxar a paldir Que a mulher da de rosa, que a mulher da de rosa Eu sou amorosa e coragem pra crescer Com meu poder, te falar Eu sou uma iluminação, superação Chegar a batalhar, que a mulher da de rosa Eu tenho palhaça, vou puxar a paldir Eu tenho palhaça, eu tenho palhaça Eu tenho palhaça, vou puxar a paldir 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 Música Amém. 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 Amém.